Olá a todos, todos aqui para mais um vídeo no canal, voltando a série aqui, Funça Travel, a esse lugar cheio de névoa, onde será que eu tô? Responda aí nos comentários, onde será que eu tô? Vamos andando aqui? Estou em algum lugar, desculpe aí pelo parque, não sei se o áudio vai sair legal, tô com o fone aqui, o microfone do fone de ouvido, olha, lugar todo enevoado, tem uma plaquinha aqui, eu não vou dar dica não, vocês vão ver quando eu chegar, é logo ali ó, vou para ali ó, então criei coragem de fazer esse bate-volta para esse lugar aqui, fiquei um pouco, a gente fica um pouco nervoso assim, ainda mais eu que tenho o costume de viajar, já tá frio aqui hein, tá friozinho, mas enfim, eu peguei a pista aí, lugar mais longe que eu fui até agora, vou mandar um pouquinho, aí vocês já vão saber onde eu tô indo, essas friacas do caramba aí, eu tô chegando na plaquinha ali ó, o ruim que eu acho que eu levei multa, eu acho que eu levei multa, excesso de velocidade no rodanel, aí ó, por isso que eu peço ajuda de vocês aí, pode mandar uns satuxinhos aí, ou se você quiser mandar dinheiro, fala com o meu e-mail aí, polcilia.com, a gente acerta aqui para pagar a multa, que em base de velocidade é salgado uma multa, bicho, aí onde eu tô, tô nesse lugarzinho aqui ó, vocês viram? Paranapiacaba, eu fiquei mentalizando para falar certo o nome, vai ter um cemitério aqui, eu não quero ser burro no cemitério, legal, desculpa aí o Parkinson mais uma vez, se tá gravando, tá gravando, resolvi visitar esse lugar, essa antiga vila, aí ó, sanitário, fraldário, o lugar, por incrível que pareça, fica em Santo André, não sei como é que vai sair a gravação, sinceramente, mas, vamos ver, acho que vai sair boa, aí ó, Historic Railway Village, Vila da Ferrovia Histórica, tem umas escadinhas aqui, vamos ver aqui por baixo, até a passarela ali ó, vamos ver a igrejinha, David gosta, tem uma ruazinha lá embaixo, vamos ver aqui, legal, né, para falar que nem sozinho, sozinho aqui, sem doido, eu vi na tiazinho lá em cima, tomei coragem, tomei coragem, de sair do Maia Quarto, aí ó, névoa, não sei se vocês vão conseguir ver a vila embaixo, tem a passarelinha ali ó, vamos para ela lá, mais um Funza Travel para vocês aí, aqui dá para ver melhor ó, meio da, meio sombrio o negócio aí, meio Silent Hill, vamos lá para baixo, vamos fazer uns cortes, não sei se faço uns cortes, se eu gravo tudo direto, também não sei se o cartãozinho vai, vai caber tudo no cartão, estou aqui com a velha guerreira aqui, nunca decepcionou até agora, pelo menos a câmera é boa, vamos descendo aqui, desculpa aí pelo Parkinson, mas também as ruas aqui são de pra lelepipu, vamos lá para baixo, cadê? ó, tem um carrinho subindo ali ó, fica aqui com as imagens aí, fica aqui com as imagens aí, imaginando quem mora nesse lugar aqui, como é que é cara, você vê tanto turista chato, povo chato bicho, povo chato, olha o trem chegando ali, ai, aqui dá para ver bem ó, não sei se vocês estão vendo ali a torre do relógio, dizem que essa estaçãozinha foi incendiada, aí o que sobrou dela está aí, 81 se eu não me engano, vamos tacar aqui, longe de tudo, está friozinho aqui bicho, está friozinho, aqui dá para ver melhor, eu falei que tomara que eu não seja roubado aqui, eu vou dar um corte aqui, falou, e agora estou gravando aqui, deixa eu ver, está gravando, olha aqui a torre do relógio aqui ó, 11 e meia aí ó, está com cheiro de galinheiro aqui, aqui falando do relógio, vamos ler aqui, as vezes vocês estão lendo aí, o do pátio ferroviário, aqui restauro da torre, é meu amigo, gostinho não é para amadores, é um lugar bonitinho até, só temos que tomar cuidado com os pralelepípedos, se não você cai, dá com a boca na rádio, fico até imaginando o povo daqui, vendo esses mané aí, tirando foto, baixar um pouquinho, olha as casinhas, casinha bonitinha, é bem conservada na medida, não é impossível, agora a ponte aqui ó, estou com medo agora, tomar cuidado aqui, agora é bom fazer churrascar hein, o que vocês acham? aí ó, ai eu queria tanto, 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 mas não consigo, a minha princesinha, vou me enxugar daqui, vou me enxugar, e os negócios aqui de madeira bicho, olha que sombrio cara, deve ser legal, morar num lugar sim, isso é, para quem gosta de frio claro, que calor pela madrugada, as casinhas aqui, tudo velha, ai acabou bicho, olha, onde a gente estava, olha, que quebrada bicho, olha, que quebrada, bem no meio da serra, o bicicleteiro vindo ai, perigo de morte, outro bom lugar para o Betinho, esse churrascar aqui, vai levar chá aqui, aqui o mapinha, você está aqui, legal, bem louco, bem louco, vem daqui, parece que está fechado, as coisas aqui, as casinhas, tudo tipo da ferrovia, o pessoal que morava aqui, trabalhava aqui, já falei, tomara que eu não seja solta, tem até puleça lá, lá no canto, e me chateou que eu acho que eu tomei uma multa, só isso que me chateou, não sei se vai aparecer minha mão ai, vai aparecer minha mão ai, é e Tinha o da hora ali com, me observando, haha tirar a cama depois de ver a bananeira legal bem louco tá tudo fechado aqui pelo jeito é osso é isso ai tem uma casa ali vamos ver o que que ela é se ela é alguma coisa e vou voltar depois deixa eu explicar aqui dá para dar ah tem um busão ali ó museu castelo tá fechado ai tô com medo do coroca ai vamos ver se dá para ver eu vou faz assim ó pronto dá para ver aí entre e aí enfim vou só dar volta aqui aqui tem paz aqui tem paz aqui ficar no quarto vendo tchutchare o langues é pra sim aqui ó vou dar volta aqui só tem wi-fi ali ó tem wi-fi ali ó tem wi-fi ali ó vou tentar apreciar vou tentar apreciar o ambiente aqui melhor obrigado a todos aí fazer algo diferente e é isso ai minha gente abraço a todos e fiquem bem tchau